Estou fazendo esse vídeo para falar de formas de iniciar na Telex Free. Se você quer iniciar no negócio, mas não tem dinheiro, saiba que é possível, mesmo assim, iniciar na Telex Free e ter muito sucesso. Eu vou mostrar para vocês como isso é possível. Existem duas formas de pagamento quando a gente vai iniciar na empresa. Porém, existem diversas formas de efetuar esse pagamento. E aqui é onde está o segredo. E aqui, com esse segredo, sem investimento nenhum, você pode iniciar na empresa e ganhar mais do que muitos brasileiros ganham. E eu vou mostrar para vocês que não tem mágica. É simplesmente fazendo a coisa da forma correta, a gente consegue. Eu vou mostrar para vocês como isso é possível. Primeiramente, a gente tem que analisar a situação num todo. Então, a gente está numa empresa onde todo o valor que a gente investe, no final de um ano, a gente recebe três vezes esse valor. Às vezes, quando a gente está vendo a apresentação, a gente não percebe esses detalhes. Mas é assim que a coisa acontece. A gente investe mil reais aqui, a gente recebe em um ano, três mil reais para mais. Então, se a gente entender isso aqui, a gente já começa a ver o potencial desse negócio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu quero comprar um computador que custe dois mil reais. Em vez de eu ficar juntando dinheiro para poder comprar esse computador, eu posso simplesmente investir seiscentos reais, comprando um AD central na empresa. Vou receber quarenta reais por semana, que dá num total de um ano, dois mil e oitenta reais. Eu consigo comprar o computador que eu quero. Ainda me sobra oitenta reais. Pagando apenas seiscentos reais. Ou seja, adquire um produto de dois mil reais, pagando apenas seiscentos reais. Mas isso foi só para ilustrar o potencial da empresa, que ela tem realmente o potencial de triplicar o nosso dinheiro em um ano. Mas eu sei que, como eu disse no começo do vídeo, vocês estão querendo saber como iniciar nesse negócio sem investir nada. E é isso que eu vou mostrar agora. A melhor forma para iniciar nesse negócio sem investir nada é no cartão de crédito, pagando em doze vezes, que a empresa possibilita a gente pagar a nossa inscrição, ou no boleto bancário, ou no cartão de crédito, sendo que no cartão de crédito, pagando pelo PagSeguro, a gente pode parcelar até em doze vezes. Essa é a forma mais rápida de iniciar no negócio e eu vou mostrar para vocês como isso é possível. A gente, digamos que a gente compra uma conta Family. A gente comprando uma conta Family, a gente em doze vezes vai pagar com juros, que é de 1.99, juros do PagSeguro. A gente vai pagar um valor de doze parcelas de 259. Aqui eu estou estimando esse valor com o dólar a dois reais, o dólar é variável. Mas se o dólar estiver a dois reais, a gente paga doze parcelas de 259. Sendo que, com uma conta Family, a gente passa a ganhar mensalmente 859 reais em média com essa conta, também com o dólar. Variando, estou aqui calculando tudo a dois reais o dólar. Então, a gente ganha 859 reais por mês. Pagando os 259, que a gente vai ter que pagar as doze parcelas, ainda tem um ganho líquido de 600 reais por mês, mais do que um salário mínimo. O que a gente teve que fazer para isso? Apenas utilizar o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, ele nos dá um mês para a gente pagar. A gente compra no cartão de crédito nesse mês e paga no boleto do mês que vem. Um mês depois, a gente já vai ter recebido 859 reais da empresa. Então, a gente pode pagar o valor da parcela e ficar ainda com lucro de 600 reais por mês. Então, a gente garante um lucro de 600 reais mensais apenas fazendo uma compra de uma conta Family no cartão de crédito. Porém, a pessoa pode dizer, mas o limite do meu cartão não é o suficiente para comprar uma conta Family. Pois bem, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente consegue diretamente com a empresa, que ela divida o pagamento em duas faturas. Sendo que essas duas faturas podem ser pagas em dois cartões diferentes, ou então pode ser pago uma parte no cartão, outra parte no boleto, da forma que achar mais conveniente para que você possa iniciar no negócio. Outra forma, uma forma alternativa, é o empréstimo. A gente pode fazer o empréstimo de um amigo ou o empréstimo do banco. Fazendo um empréstimo do amigo ou do banco, o que a gente tem que saber é o seguinte, que em 15 semanas a gente já tem o retorno desse dinheiro que a gente investiu. Então, não importa de onde a gente pegou esse dinheiro emprestado, não importa a gente saber que em 15 semanas a gente já vai ter o dinheiro para pagar de volta. 15 semanas que dá 3 meses e meio. Se a gente for pegar esse dinheiro emprestado do banco, ele cobra uma média de juros que eu andei pesquisando de 0,5% a 7% ao mês. Depende do banco, vai depender do tipo da sua conta. Uma conta empresa, por exemplo, ela tem algumas vantagens a mais. Mas, em resumo, é de 0,5% a 7% ao mês. A gente paga de juros para poder pegar esse empréstimo. Porém, na empresa, o nosso dinheiro investido está rendendo 20% de juros ao mês. Sendo assim, não importa qual a forma que a gente for pegar desse empréstimo, a gente vai estar tendo lucro da mesma forma. Logicamente que se a gente pegar um juros menor, nosso lucro será maior. E ainda a gente pode emprestar por apenas 4 meses. A gente não precisa fazer um empréstimo a longo prazo. A gente faz um empréstimo de 4 meses, em 4 meses a gente já está com todo o valor de volta. E a gente já pode devolver pagando apenas em 4 parcelas. Ou 5, a gente vê qual é a melhor forma para poder pagar esse investimento. E quanto menos meses a gente pagar, menor vai ser os juros. Melhor para a gente também. Então, como puderam ver, existem diversas formas de iniciar nesse negócio. E mesmo sem capital, a gente pode iniciar nesse negócio. O que basta para a gente é ter atitude. Então, a gente não precisa de dinheiro. A gente não precisa de nenhum outro fator externo. A única coisa que a gente precisa é ter em nós atitude para iniciar esse negócio. E ter sucesso. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. No e-mail contato. Construtordelideres.com.br Obrigado. Obrigado.